Aí galera, começando a montagem da nossa Arapuca. E aí É isso aí aventureiros, também que já o Emerson fez, a Arapuca. A gente vai precisar de uma forquilha aqui. Então eu vou montar para vocês um pouco perto de onde vai ser a nossa Arapuca. E aí 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 É isso aí galera, está montada a nossa armadilha, já pusemos a isca, né, se quiser incrementar, colocar mais um cravetinho do lado, né, para ajudar na hora que o passado pulmizar, você pode incrementar, tá bom, tá bom, tá bom, chega, estou com medo sem cair, não cai mais, né, não, fogo, bom. Tchau, tchau.